Enquanto eu faço tem vagabundo me testando Enquanto eu faço tem maluco questionando Enquanto eu faço os cara tão me vigiando Eles devem tá achando que eu vou parar meus planos Eu tô correndo contra o tempo pra quebrar Paradigma não tem efeito se tiver preso no paradoxo Mantenho sempre o foco com a minha cabeça erguida Xinga de capoeira te falou dancei com a morte Seus cano engatilhado nunca se amabala E mesmo se puxar vai tremer igual uma vara Se tiver um cano mano não marca Se demora e vá se aberto caça a temporada Vejo medo nos seus olhos e você só fala Um comédia desse aqui do morro da curva não passa Te garanto mano na pista eu sou problema Mas não preciso te garantir nada que eu sou problema No seu primeiro deslize maluco eu entro em cena Não preciso de muito pra acabar com seus esquemas Negocêntrico demais pra ouvir sua opinião Fechado demais pra ouvir a porra do coração Talvez você esteja totalmente cego mesmo e sem visão E perdido nesse mundo de manipulação Mas aí como já disse a opinião pouco me importa Agora pensa duas vezes antes de bater na minha porta Demônios camuflados surgirão da escuridão Arrastaremos o seu corpo pro inferno e sem caixão Posso falar por mim mas meus manos também são louco O plano é comprar um palo e cinco quebra-usso Atriz e te rolha no meio na Lapa e te julga Autoclass vagabundo eu tô em casa Eu tiro onda pra onda não me tirar Porque de otara essas ruas já tá lotada Sempre ligado na pista que tá salgada Faz uns corre e de repente vem um toque Tá ligado, vida agitada, correria total Correndo atrás de grana pra viver na moral Reúne a tropa, abre a roda, disse o álcool Andando, se comportando como canto, está de bom Então levanta a mão e faz o sinal do seu bairro Hoje dá um belo dia pra fazer uns ganhos Pra fazer umas loucuras tipo o MW Fuck the police, fuck, fuck de vocês Progresso com os meus, avanço pra minha tropa Agora que você ouvi que eu cheguei com os dois pés na porta Isso é um assalto mas não é a mão armada Já ouvi o Cid, escute assalto a mão letrada São coisas que te mantêm mais consciente, meu chapa Frisar nessa parada, enquanto na rima destrava Para de usar branca de neve pra se transformar e anon Mas se quiser é só ir nessa direção Mas rap é compromisso, já disse a sabotagem Nem os cara por aí deixando essa parte de lado A brincadeira de um moleque de 13 anos Já carrega um fuzil pra aportar um spam Enquanto isso vocês tão se matando Por causa do ego, mulher, dinheiro e fama Achei que hip hop era outra coisa Não a merda desse tal, rap game mano A Ace Lee acha que ninguém respondeu sua enquete Vou perguntar de novo pra ver se alguém se remete O rap vira um moda, a moda vira rap Quando entender a metáfora responde essa enquete